Muito bem galera, vamos lá pra mais uma luta. Temos agora então o senhor Saber jogando de Cavaleira das Trevas. Sucessão contra o senhor Pokédex de Kunoichi Despertada. 59% de apostas no Saber. Vedir agora, né? Contra 41% de apostas no Pokédex. Vamos nessa. Muito bem, começamos aí o primeiro round. O Saber vai pra cima ali agressivo, já dando aquela loucura de Vedir ali. Escapou também do Turquinha nas costas. Shift-esquindo ali, em cima da Kunoichi. Temos uma rigidez, foi pro chão, o Saber vai ser deletado e aquele abraço. Uma rigidez e o bambolê giratório na cara do garoto. E a Cavaleira das Trevas é deletada, meus jovens. Muito bem, vamos pro segundo round. Faz uma loucura. Parece uma reprise do round anterior. O Saber tenta responder rápido ali ao final da animação do Turquinha com um Fzinho, mas não consegue conectar nada. Vai desquinhando de novo. A Kunoichi agora sente ali o dano da loucura de Vedir, mas já se recuperou também. Vamos na roda do destino, jogando ali a Kuno no chão. A Kuno vacila. Primeira vantagem na mão agora do Saber. Vai pra cima de novo, trás esquerdo. Mais uma vez ali a roda do destino, evitada. Kunoichi vai nas costas, o Saber acaba vacilando. Caiu ali na armadilhazinha, tomou um stun de leve. A Kunoichi iguala agora a situação, nenhum dos dois mais tem o Escapar disponível. Temos ali um bom dano entrando na super armadura do Saber. Toquinho nas costas, ele consegue evitar ali o engage de novo. Toquinho nas costas, não tá funcionando contra a Cavaleira. Temos agora ali Kunoichi no chão. E aquele abraço foi chegar na invisibilidade ali, foi tentar surpreender. Acabou tomando um trás esquerdo na cabeça, foi pro chão. O HP já bem baixo ali, né? Abaixo dos 50%, não tinha o que fazer. Foi fatiada. Temos um empate agora, um a um. Ela foi pra cima, já tomou um trás esquerdo na boca ali. Já foi de cara com a espada do DTK, a Kunoichi. Sem tempo de reação. Vamos pro terceiro e último round. Tô aqui nas costas agora, loucura, como resposta. A Kunoichi escapa também, nenhum dos dois conecta nada. Mais um toquinho ali jogado no vento. Mais uma loucura ali em cima do HP da Kunoichi. Ela perde ali 25% de HP. Mais uma rigidez em cima do Saber. O combo tava prontinho ali, o Saber tem que puxar ou escapar. A primeira vantagem fica na mão da Kuno agora. Tá no chão agora, a Kuno vacilou. Tomou um pra frente, F na cabeça. Tá tudo igual. Nenhum dos dois mais tem o recurso na mão. A Kunoichi vai voltando na invisibilidade. Vai tentar chegar na surdina. Kunoichi escotada já. Tá no chão ali, o Chakran entrou. O combo não foi prolongado. A resistência dá uma ajudinha pro Semer. Ele vai pra cima. Vai tentar ali tirar o prejuízo. Mesmo com o HP baixo, ele tenta ir pra cima. Pra trás e Sem, em cima da Kuno. E olha ali, temos a morte da DK. Morreu sozinha. Morreu no sangramento, meu jovem. Tropeçou, caiu de cara no chão. O Saber ali com pouco HP. Primeiro foi salvo pelo RNG aqui. O combo não foi prolongado. Mesmo com o HP baixo ali, ele tenta se manter no combate. Ele até causa um bom estrago ali na Kunoichi. Mas ele sai bem machucado. E morre no sangramento. Não tem como. Morreu no dote. 2x1 pro senhor Pokédex de Kunoichi despertada. Morreu no 3x1. Ah, ele morreu no 3xF? É que não deu pra ver. Deixa eu ver aqui. Vamos ver de novo. Vamos ver de novo. Ah, pode crer. Ele pulou dentro da... Ai. Ele pulou dentro do 3xF, mano. Meu amigo. Pode crer, mano. Você jogou o chacrão. O chacrão tava lá embaixo. Ele pulou dentro do chacrão, né? Pode crer, velho. Meu amigo.